Você conhece a caneca mágica? A caneca mágica é aquela que quando a gente coloca o líquido quente, pode ser um chá, um café ou simplesmente a água quente, a imagem vai surgindo na caneca. Então, já trabalha com ela? Ótimo! Se não trabalha, eu vou passar cinco dicas para que você conheça um pouco mais sobre essas canecas e possa desenvolver um trabalho em cima dela, tá bom? Então, ficou interessado? Fica até o final do vídeo que serão cinco dicas muito legais, muito bacanas para você trabalhar com esse substrato. Olá! PH aqui novamente. Antes mesmo da gente ir para as canecas mágicas, deixa eu te falar um pouquinho sobre o curso de sublimação do zero EAD, ou seja, online, para você estudar e ter sucesso aí dentro da sua casa, na sua comodidade, pode ser no tablet, no celular, no desktop, enfim, vamos desde o que é a sublimação, passando ali pelas impressões, alguns bônus como o registro da marca, prensa cilíndrica, prensa plana. Bom, se você se interessou, clica aqui embaixo, a gente vai direcionar você para a página para você conhecer um pouquinho mais e se você tiver alguma dúvida, pode falar diretamente comigo, meu WhatsApp fica disponível na página para que você troque uma ideia e a gente chegue até o ponto de saber se esse curso é para você ou não, tá bom? Bom, vamos lá. Caneca mágica. Caneca mágica, na sublimação, ela é um item onde a gente vai estampar, né, de forma convencional, só que tem uma dica, tem uma dica que no caso é até a dica 3, a dica 3. Ela é uma estampa convencional na sublimação, então você vai usar o mesmo papel, a mesma tinta, a mesma prensa cilíndrica, né, mas requer alguns cuidados, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou falar 5 dicas para que você trabalhe com ela, né? Então, a primeira dica é, olha só, eu reservei 5, né? É um cuidado, assim, ó, eu sempre digo que a gente tem que usar, utilizar o que a gente vende, porque aí a gente tem uma noção de durabilidade, de, enfim, de se é usual, se não é, só decoração, enfim, tá? E a caneca mágica, vamos lá, o que que, como é que funciona a caneca mágica? Tem uma caneca convencional, certo? Essa daqui tem uma alça de coração convencional, mas ela tem uma pasta, ou seja, tem uma tinta térmica cobrindo, certo? E essa tinta térmica, a primeira dica é, cuidado, porque ela é muito sensível. Olha só essa, essa aqui, não sei se vai dar para perceber, Eu acabei de gravar a aula de personalizando essa caneca para o curso online e ela bateu, simplesmente bateu no, no... Quando foi entrar ali na resistência e ela já marcou. Então, a primeira dica é o seguinte, você tem que falar para o seu cliente que esse substrato, ele é muito sensível. Qualquer batidinha, qualquer risco, ela vai tirar essa pasta térmica, certo? Então, a primeira ideia é o seguinte, cuidado ao personalizar, mas também passe esse cuidado para o seu cliente, ou verbalmente, ou através de um Antag, ou, enfim, ou através de um e-mail, manuseio da sua caneca especial, da sua caneca mágica, certo? Então, passe isso para o seu cliente, porque senão, se ele estiver lavando a louça, ele vai bater em uma outra, um outro item lá, um prato, uma colher, enfim, e vai marcar. E aí fica chato você receber essa reclamação, tá bom? Então, essa é a primeira dica, é um cuidado, na verdade. Vamos para a segunda dica. Segunda dica, ela requer uma atenção ao adquirir as canecas, tá? Então, assim, a caneca colorida, que geralmente ela é vermelha ou azul, você tem que entender que dificilmente ela vai cobrir a tua estampa, tá? Olha só, essa aqui foi personalizada, a mesma aula do curso online, e dá para a gente ver nitidamente a estampa. É uma estampa forte, é uma estampa que predomina o preto. Aqui é uma onça, um tigre, não manjo bem. E aparece a parte preta do animal, né? Aqui atrás a gente botou a escola, né? O logotipo da escola. Então, a caneca colorida, a caneca colorida, você tem que entender que se você fizer uma artezinha suave, tudo bem. Mas se fizer uma arte um pouco mais carregada, ela vai aparecer mesmo antes de colocar o líquido quente. Então, colocou o líquido quente aqui, ela vai surgir, mas na verdade ela já está aparecendo aqui, certo? Agora, lógico, vai dar um efeito bacana, porque vai sair, vai tirar o branco e vai revelar outras partes da estampa, como aqui tem várias partes da estampa que não estão reveladas, né? Mas uma cor mais escura, ela não esconde, tá bom? Então, essa é a segunda dica. Caneca colorida, saiba que ela tem tanto a vermelha como a azul, que são as duas que eu já vi, ela não tem uma cobertura muito forte, tá bom? E a terceira dica, a terceira dica foi a que eu disse que, né, ficasse na hora de personalizar. A terceira dica é o seguinte, como é que a gente personaliza essa caneca? Você já tem que ter como base a tua caneca tradicional de louça, né? A caneca branquinha. Já tem que estar com ela perfeita. Inclusive, temos aqui uma série de quatro vídeos em busca da caneca perfeita, onde eu faço desde a arte até os macetes finais, para que você tenha uma estampa perfeita na caneca. Enfim, o que você vai fazer quando você tiver uma caneca mágica? Vamos supor, vamos supor que tu está fazendo com 200 graus, 180 segundos a tua caneca branca, a tradicional, certo? Quando tu for fazer a mágica, tu tira esses 30 segundos. Ficaria 200 graus, 150 segundos. Não leve isso como padrão, não é anotar e pronto, vou fazer sempre 150, não. Primeiro, você, com a sua prensa, com a sua rede de energia, que até a rede de eletricidade interfere no desempenho da prensa cilíndrica, vai chegar no ponto final da caneca convencional e vai tirar 30 segundos depois na mágica. Exemplo, se tu está fazendo com 230 segundos, tu tiraria esses 30 e faria com 200, tá bom? Então, essa é a terceira dica, principalmente quando tiver preto na arte. Se você deixar o preto e deixar o tempo que você deixa convencionalmente, provavelmente esse preto vai se transformar em marrom, tá bom? Então, essa é a terceira dica. Vamos para a quarta? Na verdade é o seguinte, como esse item é muito sensível, como é que a gente divulga, como é que a gente coloca na mente do cliente que ele vai ter um item e que vai ser legal, já que ele é tão sensível? Então, a dica que eu dou é você colocar esse item como uma surpresa de café da manhã, numa sexta de café da manhã, porque ali é uma brincadeira inicialmente, tá? E depois, aí ela pode ir se desgastando, mas você já bota na cabeça do teu cliente que é uma grande, bela surpresa, um café da manhã, um chá da tarde, enfim, alguma coisa que seja no momento da entrega do presente, certo? Porque depois, no uso diário, se essa pessoa for usar, que aí só tem graça, a caneca mágica só tem graça se usar porque ela surge a imagem, ela vai se desgastando, como eu falei aqui na dica anterior, certo? Então, a quarta dica é o seguinte, dê a intenção com o seu cliente de que ela é muito interessante para a finalidade de surpresa, surpresa do café da manhã, do chá da tarde, enfim, um presente, tá bom? Então, essa é a quarta e vamos para a quinta e última dica. Assim como a caneca colorida não esconde tanto a estampa, a gente tem o preto, né? Então, a quinta dica é o seguinte, é o preto, né? A cor preta, aliás, que vai deixar a tua estampa mais escondida, mas aí é que está. Existe o preto brilhoso e o preto fosco. A que cobre mais é exatamente essa que eu estou na mão, tá? É a caneca com preto fosco. Ela cobre muito mais a tua imagem do que o preto brilhoso, que é como se fosse essa vermelha aqui, certo? Então, quando você quiser cobrir o máximo possível da tua estampa, tenta tirar a carga de tinta, tenta colocar cores mais suaves, isso é uma dica também, teria a cesta, né? Mas seria uma dica de tirar a carga, né? Tirar a tinta daquela aí tua estampa e ter a caneca preta fosca, certo? Porque essa, sim, cobre muito mais a tua estampa do que a caneca preta brilhosa, tá bom? Então é isso. Se você gostou dessas cinco dicas, curte, compartilha, principalmente, comenta. Eu quero ver seu comentário aqui embaixo, porque é em cima do seu comentário que eu gero conteúdo, certo? E se inscreve. Quer dar um apoio a gente da Escola PHD de Impressão para que a gente tenha sempre conteúdo, sempre possa trazer novidade para você? Então, se inscreve no canal e assim você vai deixar a gente muito feliz e com uma situação de saber que as pessoas estão gostando do nosso trabalho, tá bom? Então é isso. Grande abraço e até a próxima dica. Nesse vídeo, eu vou passar cinco dicas interessantes, né? Cinco... Cinco dicas, não. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Todo mundo no estúdio. Silêncio. Oi, oi, oi. Silêncio no estúdio. Vamos lá. Gravando. Croquete. Ação. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau.